Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje no canal, hoje 2 de julho, né? Vocês devem estar percebendo que minha voz está um pouco fanha, um pouco abafada, né? Estou um pouco aí resfriado, né? Julho entrou assim já com aquele frio. Parece que vira o mês, já entra aquele frio, né? Bom, galera, o assunto de hoje que eu vou estar trazendo, eu vou falar um pouco sobre tamanhos de carretilhas, né? Para vocês, para dar um norte mais ou menos, né? Sobre os tamanhos de carretilhas, qual a utilidade, né? Falar um pouco também da utilização de cada um, tamanho de carretilha, porque tem essa diferença também, não é só o tamanho da carretilha, né? Daniel, por que você está trazendo esse assunto, né? Galera, eu sou de 1985, eu tenho 38 anos, né? Então eu peguei boa parte da evolução das carretilhas, tinha carretilhas muito antigas sendo vendidas, né? E dentro desse prazo da evolução, a gente meio que aprendeu as coisas fazendo errado, comprando errado, né? Na internet, praticamente, a gente não tinha muito acesso à internet, então a gente se baseava no que a gente via na televisão. A gente via um apresentador pescando com a carretilha redonda, a gente via o apresentador pescando com a carretilha tamanho 300, para pegar, sei lá, pintado na Argentina, né? E a gente se baseava naquilo ali na hora da nossa compra, mas a gente não tinha muita informação igual tem hoje, né? Só que eu vejo que o mercado, eu acho que 80% do mercado, ele é muito entusiasta, né? Hoje eu já faço parte daqueles 20% do mercado que analisa muito bem o que vai comprar e sabe o que quer comprar. Mas 80% do mercado, ele age por impulso, né? E nesse de agir por impulso, acaba que a gente compra materiais que eles não se adequam para o nosso tipo de pescaria, tá bom? Então, pensando um pouco nisso, nesse conteúdo, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre tamanhos de carretilhas, tamanhos de carretéis, para que cada um serve, né? Vamos lá, pessoal. Na evolução das carretilhas, praticamente na época dali dos anos 90, até início dos anos 2000, a gente tinha algumas marcas que produziam principalmente a Marina Sports, que era o que pegou ali nos anos 90, foi a Marina Sports, né? 2000, por aí, eu não sei quanto que eles começaram, eu estou falando anos 90, mas não foi bem por aí não, mas foi depois de 2000 ali, 2003, 2005 para frente ali, né? Então, a gente se baseava naquilo ali, geralmente eram todas as carretilhas no tamanho 150, 200, né? E variações muito pequenas de uma para a outra, geralmente era a quantidade de rolamentos, né? E até hoje a gente vê isso até na Shimano mesmo, às vezes a mesma carretilha é produzida com rolamento diferente, e eu levo um nome diferente, porque eu acho isso uma grande besteira, né? Tipo, a Caius tem, sei lá, 4 rolamentos, 3 rolamentos, a Cainan tem 4 rolamentos, né? E vai aí no mesmo shape, o mesmo carretel, a mesma mecânica, só muda a questão de um rolamento, muda o nome de uma carretilha, né? Mas isso todas as carretilhas, em geral, fazem, né? O que aconteceu foi que agora a gente tem um boom de carretilhas chinesas chegando aqui para a gente, né? Então, a gente tem uma carretilha para cada tipo de pescaria que a gente vai fazer, né? Antigamente, o que a gente tinha eram carretilhas de uso misto, né? Por exemplo, eu vou pescar tucunaré azul, vou pescar tucunaré amarelo, né? Você tinha uma carretilha de tamanho 150, 200, que é grande para isso, mas você também, com a mesma carretilha, você ia no pesqueiro, às vezes pescar um tabaqui, pescar um pintado, alguma coisa no poço ali, né? Você usava a mesma carretilha, era o mesmo material, né? E nisso, eu fui aprendendo aos poucos e fui apanhando aos poucos, né? A gente foi comprando materiais que foram quebrando com o tempo, porque eu não entendi o que era coroa de latão, o que era sistema de motriz em latão, o que o alumínio era bom, o que não era, chassi em carbono, chassi em grafite, chassi em alumínio, né? Não entendi, né? E o que a gente teve de referência, como sempre, né? Na época era a Shimano, mais até do que a Daiva, né? Então, a gente tinha, por exemplo, a linha curada, ela tinha um tamanho 50, de uma curada 50, que eu cheguei a pescar com esse tamanho 50, né? Tinha curado 200, tinha curado 300, né? E muita gente comprava curado 200 para fazer pescaria de tucunaré amarelo, né? A Seneca 50 daria muito bem já para isso, né? A 200 hoje ainda é uma das melhores carretilhas para uso na Amazônia, né? Aquela verdinha, né? Fez tanto sucesso com aquela carretilha. Mas fora a linha curada, a gente tinha a linha metânio, a linha Scorpion, a Cronarc, né? A MG, que era em magnésio para deixar a carretilha mais leve, né? Então, a gente tinha como referência a Shimano, né? Mas a própria Shimano, eu via muito pescador sem saber, comprava o material, porque queria ter o material da Shimano, pagava um absurdo, mas ele não entendia o porquê do uso daquele material, porque não tinha, a internet não era o que é hoje, né? A gente, o que a gente se baseava era a televisão, que o apresentador estava utilizando, ah, o apresentador usou uma carretilha redonda. Na minha época, era famosa aquelas abogacias, 4.500, 6.000 e tanto, né? Perfil redondo, né? Hoje em dia, ela já não faz tanto sucesso. A abogacia, ela faz ainda sucesso, mas nos perfis menores, né? E aí, a gente se baseava naquilo, né? E achava que aquilo era uma verdade, as coisas mudou, né? Até pouco tempo atrás, eu ainda queria ter uma carretilha de perfil redondo para fazer essas pescarias de pesqueiro, de rio, né? E hoje em dia, eu já mudo um pouco a minha concepção. Vou falar um pouquinho sobre isso também, né? O porquê, né? Então, vamos lá, pessoal. Dando essa introdução para vocês, né? Eu vou explicar que tem certas diferenças. Tem carretilha aí no mercado, a gente vai encontrar algumas no tamanho 50, tamanho 70, tamanho 100, tamanho 150, tamanho 200, tamanho 300, né? E aí, a gente vai para as diferenças de cada uma, né? Nem sempre o tamanho da carretilha está aliado à resistência dessa carretilha, tá bom? E a gente tem as BFS, que geralmente são tamanho 50, 70, né? Geralmente é 70, 50 é muito pequenininha, né? Pessoal, para começar, não existe um padrão. A gente, às vezes, vai encontrar uma carretilha no tamanho 150. Isso existe para molinete também, tá bom? Então, no tamanho 150 que a gente vai comparar, ela bate o chassi dela bem parecido com uma 100 de outra marca, né? Ou com uma 200 de outra marca, né? Então, às vezes, o fabricante, a gente tem esse problema, né? O fabricante mente, né? Mente sobre a quantidade de rolamentos, ele vai mentir sobre o peso do material, sobre o uso do material, né? Os próprios apresentadores mentem sobre o uso dos equipamentos deles, né? A gente vê, por exemplo, toda carretilha que você pega, o apresentador está falando que a carretilha, ele não, ele, por exemplo, ele não deixa uma coisa definida para vocês, né? Ele vai falar uma coisa mais ampla, né? Ah, essa carretilha aqui de tamanho 70, ela é ótima para pescar tucunaré na Amazônia e tucunaré amarelo, né? Não é bem assim que funciona, né? Você tem que ter isso, né? Eu acho que o mercado, ele vai muito nessa onda, né? Ah, é novidade, a carretilha está mais leve, vamos lá comprar. 80% do mercado hoje funciona desse jeito, né? Funciona com novidade e 80% do mercado, ele é mal instruído, ele não sabe o que ele está comprando. Ele está comprando uma novidade, ele viu e comprou no impulso, né? Só que o importante nesse vídeo é você ser parte desses 20% que sabe exatamente o que você está comprando para não se arrepender depois, ou ter que vender o equipamento, ou ter que trocar, tá bom? Então vamos lá, falando do tamanho, começando do tamanho 70%, porque 50% a gente já não tem mais, né? E subindo, né? Pessoal, tamanho 70% a gente vai ver muito para pescaria leve. Por que, Daniel, para pescaria leve? Se você pega hoje uma carretilha, eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, uma carretilha tamanho 70%, com pesos de até 200 gramas, mais ou menos, né? Em si, de 200 gramas para baixo, para mim já é uma carretilha leve. Eu vou falar sobre isso aí também, tá bom? Então vamos lá, voltando então a falar, né? As carretilhas do tamanho 70, elas são sim aliadas a uma pescaria mais leve. Daniel, o que é essa pesca leve? Quer dizer que eu não posso utilizar num tucunaré azul? Galera, consequentemente sim, você pode utilizar desde que o material ele seja bom, né? O tamanho da carretilha nem sempre ele é aliado à resistência dessa carretilha, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem carretilhas no tamanho 70, que tem o chassim em alumínio, né? Que tem o sistema motriz em latão, que a gente tem o sistema de freio, por exemplo, todo em carbono, né? A gente tem o guia-fio em aço, a gente tem todo o reforço estrutural e não vai ser o peixe que vai estragar esse sistema motriz, né? Quando a gente fala de uma pescaria leve, é porque assim, tem vídeos que eu já falei sobre isso no canal aqui pra vocês que, por exemplo, Daniel, se eu vou pegar, se eu tenho uma vara pesada, mais pesada eu vou colocar uma carretilha leve pra combinar, né? Não é isso? Não, não é isso, né? Geralmente, pessoal, carretilhas mais, perdão, varas mais pesadas, elas vão casar com carretilhas mais pesadas porque ela faz mais peso na ponta, né? Pra corrigir esse peso que ela vai fazer na ponta, na hora que isso vai doer seu curso na hora de jogar você vai jogar uma carretilha mais pesada numa vara que ela é mais pesada pra ela fazer isso aqui e você ter o ponto de estabilidade, né? De equilíbrio do material centralizado na sua mão. Então, nem sempre o peso da carretilha, 2, 3, 5, 10 gramas que seja, vai ser realmente efetivo na hora de você trabalhar a ergonomia do material e o equilíbrio do material que vai fazer a diferença, né? Mas, geralmente, carretilhas do tamanho 70, elas são, geralmente, direcionadas pra uma pescaria mais leve pra você utilizar com varas mais leves, varas de 12 até 14 libras, né? Dependendo, de 8, o que você quiser ali, né? Mas, geralmente, pra iscas mais leves porque você, se a carretilha, ela diminui o tamanho dela você também tem que pensar que tudo vai diminuir o sistema motriz vai diminuir, a catraca vai diminuir, né? O pinhão, a coroa, eu chamo de catraca, mas o pinhão, a coroa, tudo você vai diminuir, né? Então, é pra uma pescaria mais leve que você vai fazer uma pescaria de toaíra, uma pescaria de tucunaré amarelo uma pescaria de saicanga, né? Com iscas mais leves, né? E algumas dessas carretilhas, elas vão trazer pra você carretéis mais aliviados, que é onde eu quero chegar pra você Nem sempre vai te compensar comprar uma carretilha porque, por exemplo, a gente tem carretilhas, por exemplo, de tamanho 150 que tem um carretel extremamente aliviado que te faz produzir um arremesso de isca leve E a gente tem carretilhas do tamanho 70 que a carretilha só é pequena, mas ela não tem um sistema embutido de carretel ou de rolamentos que vai te propiciar um arremesso de carretilha leve Então, fique atento a isso Nem sempre só o tamanho da carretilha vai designar se ela é pra iscas leves ou não Vocês tem que ficar de olho nisso, né? Quando a gente já pula pra tamanho 100 de carretilha 100, 101, 102, 103 de carretilha a gente agora já vai pra uma carretilha mais mista O que é que são carretilhas mais mistas, né? São carretilhas, geralmente, que já vai melhor com iscas de 6 gramas, 7 gramas em geral A gente geralmente, geralmente, tá bom? Vai ter carretéis um pouquinho maiores que vai te propiciar você colocar bitolas de linhas maiores, tá bom? Mas também são carretilhas que são ótimas pra você trabalhar com pincho, né? Eu, por exemplo Eu tenho uma mão muito grande Carretilhas do tamanho 70 não são tão agradáveis pra mim quanto pode ser pra pessoa que tem uma mão menor Até o meu dedão Eu tive carretilhas do tamanho 70 o meu dedão, ele chegava a pegar nas laterais do carretel e a gente não conseguia fazer o arremesso, né? Então eu gosto de carretilhas do tamanho 100 É uma questão de ergonomia, né? Peso de carretilha, Daniel Ah, acabou Eu vejo muita gente me procurar Ah, você viu a carretilha mais leve do mundo com cento e tantas gramas que saiu ali Essa é boa, essa é não sei o que Galera, não se apegue muito a peso, né? Por exemplo, a Shimano hoje em dia ela não tem carretilhas leves ela tem carretilhas pequenas mas nem tão carretilhas leves, né? E eu acho isso sensacional porque apesar da carretilha ser pequena a gente tem, por exemplo uma manivela extremamente reforçada o sistema motriz em latão, né? Que vai ser reforçado paredes reforçadas nessa carretilha, né? Uma quantidade X de rolamento que vai produzir isso, né? Então, mesmo assim ela ainda consegue pegar ali a faixa de cento e sessenta cento e setenta gramas que é excelente você não precisa baixar mais que isso Nem sempre uma carretilha muito leve ela vai te propiciar uma ergonomia muito boa, né? Às vezes a carretilha é super leve mas o perfil dela é alto então você tá pescando com a mão assim, ó segurando a vara segurando a carretilha, né? E de repente você tem uma carretilha mais pesada que o corpo dela é diminuto aqui somente a parte da lateral dela que é maior então sua mão ela encaixa um pouco melhor então tem a questão da ergonomia também que você vai precisar olhar nessas carretilhas, né? Eu, por exemplo, eu não ligo carretilhas pra mim na faixa de duzentos até duzentos e dez eu não ligo pra mim não faz muita diferença, né? A gente vai equilibrar com a vara uma vara maior às vezes vai se dar bem com essa carretilha, né? E carretilhas mais leves com várias mais leves também, né? Fora essa questão do tamanho 70 então se eu fosse procurar uma carretilha do tamanho 70 hoje eu procuraria o que pra essa carretilha? Um carretilha BFS com carretel raso porque pra mim faz mais sentido ter uma carretilha pequena uma carretilha leve com sistema que me permite arremessar iscas mais leves pra mim trabalhar outra light agora eu comprar uma carretilha tamanho 70 com sistema todo diminuto de coroa disso, daquilo pra colocar numa pesca pesada ela não faz nenhum sentido, né? Quando a gente vai pra 100 tamanho 100 aí a gente já tem uma carretilha de uso mais misto posso usar prato conaré amarelo posso usar prato conaré azul essas carretilhas de tamanho 100 mas também ela vai me propiciar às vezes, sei lá, pescar um pacô borracha ah, de repente eu quero descer uma isca de fundo pra pegar um piá alguma coisa eu posso fazer com essa carretilha também, né? Só que lembrando que Daniel, mas e a questão do material empregado? magnésio, carbono, grafite ou alumínio, né? Pessoal, sendo bem sincero a maioria das carretilhas hoje que falam que emprega grafite outros empregam carbono a grande maioria usa plástico é bem simples é um plástico bem injetado, né? bem feito mas é um plástico, né? as marcas de carretilhas, né? as marcas em geral elas mentem, né? você não tem porque o carbono é uma coisa cara aí de repente você compra uma carretilha lá da China falando que é um sistema de carbono de não sei o que você paga 100 reais nessa carretilha, né? não é, galera não é aquilo ali é plástico, né? e plástico nunca vai ter a mesma resistência de o alumínio, né? assim como o magnésio também não vai ter a mesma resistência do alumínio, né? o magnésio ele é um metal mais leve mas que oxida mais rápido também, né? então não se pode utilizar isso em água salgada sempre tá tá lavando material, né? eu pra mim na minha concepção hoje se eu pudesse eu acho que todas as carretilhas deveriam ter pelo menos o chassi central em alumínio independente se ela é uma carretilha pra mais mais diminuta ou não eu acho que isso me traz uma garantia porque a gente não tá falando só do peixe, né? quando, por exemplo você tá numa pescaria é normal uma isca enganchar você tá fazendo força, né? tudo isso ele provoca uma distorção no chassi, né? e não é só isso, galera já aconteceu inúmeras vezes já aconteceu inclusive comigo deixar uma carretilha cair e eu quebrar né? seja uma lateral seja o apoio onde ela pega, né? porque se você tem um plástico e você leva uma queda desse plástico ou seja carbono seja lá o que for ela vai quebrar né? e a chance disso acontecer com o alumínio que é um material mas é um material mais maleável um aço mais maleável ela já vai diminuir bastante, né? o mesmo vale pras manivelas, né? eu vejo muita gente falando nossa, aquela carretilha vem com manivela em carbono e não sei o que lá eu sempre quis ter manivela em carbono aí o dia que eu tive eu achei uma bosta não passa não passa assim é uma sensação de rigidez e fora isso eu já tive inúmeras pessoas falando fui pescar na Amazônia esqueci a carretilha no barco ela empenou a manivela, né? o outro que deixou cair bateu com a manivela no chão quebrou, né? então eu ainda prefiro o sistema clássico eu acho que o clássico sendo bem feito ele não precisa você fazer duas vezes o bem feito vai ser sempre o bem feito então pensando nisso carretilha 70 carretilha 100 e uso misto carretilha de tamanho 100 a gente já pode pescar com o naré azul com o naré amarelo com o naré fogo peixes ali de 2,5 kg até 3,4 kg tranquilo você vai conseguir com a carretilha dessa e aí a gente vai para os tamanhos 200 e aí você tem que se atentar porque existe a carretilha de tamanho 200 com o carretilha um pouquinho mais raso que ela é uma pichadora nata ela vai ser por exemplo uma curada 200 ela vai ser por exemplo uma tatula 200 que você vai utilizá-la lá na Amazônia porque ela é uma pichadora nata boa para arremessar isca só que a gente tem também ah Daniel dá uma dica de uma carretilha mais leve e a pisci-fan alói M uma carretilha boa para você utilizar na Amazônia também barata na faixa dos 300 e poucos reais e existe a tamanho 200 agora com o carretilha mais profundo por que isso a galera de pesqueiro gosta muito desse tamanho 200 para pescaria de tambaqui porque a 300 ela já é uma pescaria para mais pesada você pode usar para tambaqui sim mas imagina você dando ali 100 200 remessos com um boiapão ele chama de boiapão com a cevadeira com a carretilha pesada que você vai ter que ficar na mão a forma da pega dessa carretilha não é interessante então pensando nisso algumas marcas começaram a produzir carretilhas de tamanho 200 que não são pichadoras são carretilhas que tem uma grande quantidade de linha e se o carretilha é mais fundo ele é bom para pesca parada se ele é um carretil raso ele é um carretil bom de arremesso não tem como você ter isso nos dois estava vendo um vídeo aqui agora da CSR Mega Cuda que é uma carretilha de tamanho 200 mas ela é feita para pesca pesada e já com uma das concorrentes dela que é a Aloy M é um tamanho 200 também com chassi em alumínio mas ela não é para pesqueiro ela é para uma carretilha que faz arremesso e aí daí para frente por exemplo eu posso usar uma 200 aonde? eu posso usar uma 200 por exemplo se eu vou pescar no Pantanal se eu preciso pegar um pintado mediano ali eu posso usar para pescar um tambaqui que apesar do tambaqui ter uma briga muito forte seja ele em rio você consegue ainda descer e nos pesqueiros ele faz aquela briga que ele vai de lá para cá de lá para cá ao contrário da Pirarara ao contrário da Piraíba no Araguaia a gente vai chegar lá que ela só vai então você pega uma Pirarara hoje no tanque de pesqueiro ela roda o tanque todinho analisa Daniel mas eu posso usar 200 com carretel um pouco menor chacinho alumínio e tal 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 no pesqueiro você pode se ela for reforçada você pode mas analisa esse tanque tem quanto ele tem 50 metros ele tem 100 metros ah não ele tem 200 metros não vai adiantar o peixe vai de uma margem para outra vai levar sua linha embora então você já vai ter que ir para um carretel mais fundo sempre analisa a questão também não só do tamanho do frame que é o chassi da carretilha analisa o tamanho do carretel e o quanto ele vai caber de linha e aí a gente vai para as carretilhas de tamanho 300 no geral as carretilhas de tamanho 300 são para a galera que gosta de pescar a Piraíba perdão Piraíba não a Pirarara vai em pesqueiro vai jogar uma isca de espera ou vai no rio vai descer essa isca bastante para o peixe pegar então a gente tem a mesma relação essas carretilhas antigamente elas não existiam tá bom eram carretilhas redondas tipo acho que era C6 da agora esqueci o nome a Bugacia a gente tinha essas carretilhas da Bugacia e depois a gente tinha as PEM que são mais redondas que era para pesca oceânica mas a galera lá do Araguaia usa também porque eu não sei quem tem costume de visitar a Araguaia ele é um rio muito extenso mas ele é um rio raso com muita gente passando o tempo inteiro então para você conseguir pegar o peixe você tem que soltar 200, 300 metros de linha abaixo e ficar esperando porque se você ficar um pouquinho próximo do barco o peixe já não pega então tem carretilhas para cada tipo de uso você tem que se atentar a isso Daniel eu vou comprar uma carretilha 300 para pesqueiro você tem alguma que você me indica você tem alguma galera tem várias mas assim custo-benefício também a gente sempre eu gosto de falar para vocês sobre esse custo-benefício principalmente da AliExpress lá você tem a Lígios só que a mesma a Lígios é vendida aqui com a pintura diferente pela Marina Esporte com o nome de Fosa BG e a mesma carretilha com algumas modificações também é vendida pela Marina Esporte com o nome de Tornado excelente carretilha para pesqueiro quer subir um pouco mais o nível Titan FW2 a curada aquela verdinha 300 também Dive Alexa você tem essas carretilhas de tamanho um pouquinho maior que vai aguentar então é mais ou menos isso para você se basear tamanho 70 pega para peixes menores procura um carretilha se for a Daiva vê o que você tem com o carretel SV vê se procura uma por exemplo pode ser nesse tamanho 70 agora a gente tem a Salamandura a gente tem a Tatula que é nesse tamanho também a gente tem a Alphaz eu acho que é nesse tamanho também isso da Daiva a Shimano a gente já tem uma série de outras carretilhas nesse tamanho que são bacanas também isso com os carretéis mais aliviados no tamanho 70 ou pega uma BFS que é para pescaria leve mas aí você vai ter que lembrar que é para pescarias e iscas leves quer uma carretilha de tamanho 100 verifica você quer uma carretilha de tamanho 100 com carretel aliviado para arremessar iscas leves tem você tem também todas as carretilhas com carretel SV você tem também as carretilhas da Shimano que já tem um sistema de carretel aliviado também vai para 200 a gente tem uma série de carretilhas só verifica se o carretel é para pesca de fundo ou se ele é um carretel raso para você pichar e tamanho 300 a gente tem uma série de outras funções aí fora isso a gente tem uma série de outras variações a gente tem carretilha 200 por exemplo que é para slow jig que já é com aquela manivela de força aquela manivela que você puxa para fazer força aí de repente a pessoa vai e compra uma manivela dessa mas ela quer fazer uma pescaria de picho não vai funcionar tá bom galera então eu acho que o vídeo é isso é só explicando um pouco do uso de cada carretilha para vocês entenderem o que funciona para vocês e o que não funciona Daniel o que você não recomenda galera independente se a carretilha é para BFS independente se a carretilha ela é para para pesca pesada o que que é eu sempre acho que se você puder optar para uma carretilha com frame e alumínio com sistema motriz todo em latão ela vai te dar uma resistência melhor então se você quer ah Daniel mas eu vi uma carretilha de carbono com 130 gramas né e eu vi uma que tem tudo isso que você está me falando mas ela pesa 160 eu dou preferência para 160 porque a longo prazo vai fazer diferença né e essa diferença é às vezes você vai ter que jogar a carretilha fora porque ela já vai ter saído de uso e você não vai ter o que fazer com ela né então de uso geral né e tem muitas carretilhas também que para mim não fazem sentido nenhum eu vejo uma carretilha 300 com carretilho fundo né o sistema às vezes de freio fraco que aguenta 4 quilos não é um sistema feito em carbono e aí você tem um frame todo feito em carbono não faz sentido uma carretilha desse tamanho para uma pescaria pesada para peixes fortes com freio fraco isso não deveria nem ser vendido aqui tá bom é você comprar para um tempo mais para frente você ter que desfazer desse material tá bom então eu acho que é isso é só mais ou menos para a gente entender questão de cada tamanho questão de cada da crtel para a gente poder se basear na nossa próxima compra tá bom então eu acho que é isso galera fiquem todos com Deus e até a próxima a próxima tchau 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 tchau